É trinta pra um quilo Eu tô me empenhando há um tempo Dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passado em novembro De outros contos só pra gastar o tempo De PSP eu já fazia virar 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 Segue no cheiro do queijo Dinheiro a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que cantor sertanejo Tu e vendedor de gring Mandou uma banca pra vender fininho Agora eu só vou trabalhar com varejo Dois tiros para o alto Tem recordação aos irmãos que nos faltam Aos que se foram ou foram pegos no ato Já já nós se encontra do outro lado Isso é fato Tô jogando um quilo no carro Parece inacreditável Mais uma casa lotada Nossa evolução lotável Seguimos inabalados Trinta pra um no comando na linha de frente Vivendo tudo que eu quis Conheci do norte e sul do país Sabia que todo tempo ia me recompensar Tu não acreditou em mim Agora eu tô de férias só tomando linha Quando eu não tinha um toprê Quem que colou barbe fortalecer? Tu não acreditou em mim Mas hoje que deu certo o pessoal tá afim Tu não acreditou em mim Agora é muito fácil tu falar de mim Tu não acreditou em mim Tu não acreditou em mim Desde o cor antigamente eu já sabia De peça em peça eu já fazia virar 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 Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra mim, que eu não era tão bom Hoje sou meu fã, chamo até pa sonho, não Eu nem conheço esses caras, já disse que eles só falam De peça em peça fazendo esse jogo virar Eu nem conheço esses caras, frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem é o memo, tipo Young Thug mesmo é um quilômetro De peça em peça eu já fazia virar De peça em peça eu já fazia virar De peça em peça eu já fazia virar Foda-se você que não quis acreditar De peça em peça eu já fazia virar Legenda Adriana Zanotto